Peixes, horóscopo do dia para o signo de peixes. Pisciano, a lua segue o baile em virgem, enquanto o planeta Júpiter avança em Capricórnio e fica alinhando ao pequenino e poderoso Plutão. Isso vai influenciar diretamente o seu campo profissional, onde vejo que algumas soluções difíceis poderão ser felizmente completadas e deniliadas. Se você tiver feito seu dever de casa nos dias anteriores, poderá agora concluir um acordo importante, conseguir um novo emprego ou alcançar a meta que há tempo ambicionava. Com esse bom resultado, se sentirá muito satisfeito. Talvez você pense também em retomar um sonho antigo, há tempo engavetado, por que não? Examine-o cuidadosamente, elabore tudo o que precisa ser feito, os prós e os contras. Efetivando eventuais mudanças e adaptando a nova realidade que a vida lhe propõe. Você certamente será bem sucedida, pisciana minha alceira de luz, que está solteira ou solteira. Afinidade amorosa é com leão, touro, capricórnio e aries para você, pisciana. Que sua semana siga de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde para você e sua família. Fale para você mesmo, eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço Deus na minha vida. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço Deus na minha vida, meu ser de luz. Seus projetos, metas e planos se realizem. Vá firme na direção da sua meta, porque o pensamento cria, o desejo atrai e a fé realiza. Meu ser de luz, você é sempre grato por tudo, sempre grato por tudo, tá bom? Se o que você ouviu até agora fez sentido para você, curta, compartilha. Se inscreva no canal e não se esqueça que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Não coloque nada na sua mente que você não queira que se realize. Gratidão sempre, meu ser de luz. A sua vida anda travada? Você não consegue parar em relacionamento nenhum? Nem o emprego você realmente consegue ter estabilidade? Você só trabalha para pagar boleto? Todo mundo fala mal de você pelas costas? Apenas pare e pense. A astrologia pode te ajudar. Faça seu mapa astral. São mais de 60 páginas sobre você, o seu perfil amoroso, profissional e familiar. Pontos importantes sobre você. Se conhecendo melhor, você pode destravar a sua vida. Conheça a pessoa a quem você realmente atrai e quem realmente você quer para a sua vida. Profissão. Por que o seu chefe só abriga com você? Se conhecendo melhor, você pode tratar toda a sua volta melhor. Destrava a sua vida com o seu mapa astral. R$24,90. Boleto ou cartão? O WhatsApp está aparecendo na tela. Eu não sei até quando irá essa promoção. Mas hoje é R$24,90. Boleto ou cartão? O WhatsApp na tela. Vai diretamente comigo. O astrólogo Maicon destrave a sua vida com o seu mapa astral. Música 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 Para tudo você gostou, clica no sininho. Se inscreve no canal. Dá um curtir na gente aí. Por favor, se você gostou do conteúdo, siga o nome. Siga o nome no YouTube e também no Facebook. Eu sou o Maicon. Aquele beijo de abençoado. E eu fui! Música